Então, gente Eu pintei ontem com essa tinta Que acabou de aparecer Esse color 12.111 O resultado eu amei Vocês podem estar vendo Ficou um olho pontinado Só a raiz não pegou muito A raiz parece que ficou um ruivo Mas pra quem não descoloriu o cabelo Eu só passei somente a tinta Não passei mais nada Não fiz escova, não passei chapinha Não fiz nada Eu gostei, não ressecou Gostei da cor Já usei tudo que é todo o meu cabelo de tinta Eu não gosto, não fiz luzes E nem descoloração Porque eu acho que resseca muito Mas eu gostei sim do resultado Tá com balanço Eu recomendo e vou usar de novo Aí eu vou mostrar a fotinho pra vocês aí De antes e depois E aí E aí Obrigado.